Olá, meus caríssimos! Muitíssimos alunos de todo o Brasil, como também da América Latina e do continente africano. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O meu nome é Roberto Silva, eu sou professor da disciplina de Liderança e Gestão, juntamente com a nossa professora Marta, ela que iniciou o curso Liderança, e eu estou complementando exatamente este curso. Aliás, este módulo que, diga-se de passagem, é a professora Marta, uma excelente, uma exime professora, que veio nos abriantar o nosso Instituto de Ensino à Distância, o Isaed. Então, parabéns você que chegou até aqui, você que está no módulo, estudando apenas o módulo básico, e aqueles também que estão fazendo o curso completo de Teologia. Então, para os que estão estudando apenas o módulo básico, talvez vocês tenham ficado só simplesmente com a professora Marta. E os que estão realmente adentrando aí no curso de Teologia completo, também têm a alegria de poder estar juntamente conosco. Pois bem, tecendo meus comentários iniciais, eu quero, em primeiro lugar, mais uma vez, lhe parabenizar porque você chegou aqui. Sabe por quê? Porque é uma frase de um grande estadista, um bispo de Olinda, que ele disse o seguinte, Feliz os que ousam sonhar, porque serão os únicos que verão seus sonhos se realizarem. Ou seja, não deixe que ninguém sonhe por você, mas lute pelos seus sonhos, lute pelos seus ideais, levante a cabeça, faça com que o seu esforço venha valer pelo aprendizado, pelo conhecimento, que só aqui no Isaed o seu conhecimento cresce. Não permitas, em hipótese alguma, que nenhuma frustração tire você do alvo, do objetivo pelo qual Deus lhe chamou, para que você pudesse se capacitar, se habilitar para o exercício da boa obra, do ministério pelo qual Cristo Jesus lhe chamou, para que assim você pudesse executá-lo ou executá-la. Então, falando inicialmente acerca das boas-vindas, eu queria também te dizer que nunca foi, nem é e nem será um desperdício, oferecer o que temos de melhor para honrar o Senhor Jesus Cristo. Então, honre o Senhor Jesus com a sua dedicação, com o seu amor, com a sua perseverança, porque, com certeza, aquilo que você está plantando hoje, seja com esforço ou com lágrimas, você haverá de colher com alegrias. Amém? Então, pois bem, eu já lhe falei que meu nome é Roberto Silva, eu sou professor não só da disciplina de liderança, mas também da disciplina de teologia sistemática, mais na frente nós estaremos juntos nessa disciplina, como também da homilética e hermenêutica bíblica. Além do mais, também trabalho com o módulo de igreja em células, que é um módulo mais na frente que haveremos de abordar. Eu tenho formação na área teológica, na área filosófica e na área do direito. Além de pastor, batista e professor, também sou advogado. E sou pós-graduado em direito administrativo e gestão pública e aluno do mestrado de filosofia. Acredito eu que em breve nós estaremos lançando também uma disciplina chamada Direito Eclesiástico, onde esta disciplina, além do curso de liderança, vai lhe trazer muitas informações no mundo do direito, onde muitas igrejas e pastores e líderes não sabem nem conhecem o direito que eles têm. Então, desde o tributar, desde o abrir uma razão social, uma igreja com o seu CNPJ, até mesmo o fato de iniciar um trabalho social seria melhor pelo viés de uma associação ou de uma fundação. Então, são perguntas assim que vêm surgindo a cada dia e muitas vezes as igrejas, os líderes e os pastores estão desamparados, não da informação, do conhecimento que nós sabemos muito bem, que já existem. O fato é que muitas vezes esses conhecimentos não chegam da maneira como deveriam chegar na vida de muitos líderes. Então, eu queria aqui, encerrando meus comentários iniciais, trabalhar com vocês a disciplina que nós nos propomos abordar juntamente com vocês, que é a liderança cristã transformadora. Mas antes de falar sobre liderança cristã transformadora, muitos dos meus alunos me perguntam, professor Roberto, quais são os livros basilares que você tem para nos indicar acerca do curso de liderança? Liderança é de um conhecimento universal. O conhecimento e liderança não serve apenas para o âmbito eclesiástico, ele serve para a vida, seja a vida corporativa, empresarial, administrativa, pessoal, eclesiástica, enfim. Liderança vem do conhecimento e do viés, do aproveitamento e da sua aplicabilidade de forma geral. Então, é universal os seus pilares, os seus princípios. Mas antes de indicar os livros que eu tenho aqui para vocês, eu não poderia deixar de indicar que o primeiro livro que você precisa ter nas mãos como um futuro líder e exercer a sua liderança com eficácia é as Escrituras Sagradas. Obviamente, a Bíblia, sim, tem todos os fundamentos essenciais para que possamos ter uma liderança eficaz. Além da Bíblia, eu posso lhes mostrar novos exemplares, outras obras como de João Maxwell, João Maxwell, o líder 360 graus, como também de David Corfielder, o líder que brilha da editora Vida. Também eu tenho aqui oito hábitos do líder eficaz. Este livro também é excelente. Também outro livro de João Maxwell, Minutos de Liderança. Na verdade, são 52 lições semanais para que você possa degustar e, assim, aprender com muitos autores bíblicos acerca do exercício de sua liderança e o que eles exerceram, o que eles podem nos ensinar para os nossos dias. Também eu posso te apresentar Liderança com Propósitos, de Rico Oren, editora Vida. Um excelente livro também para quem quer mergulhar no conhecimento acerca da liderança. Transformando membros em líderes. Esse livro também é fundamental para o seu conhecimento. Importante que você possa também tê-lo para que a sua biblioteca possa se enriquecer mais da deliberação do conhecimento, quando assim você tiver que lançar mãos do conhecimento através deste livro. 37 qualidades do líder que ninguém esquece. Olha, há muitos líderes que marcaram a sua geração. Muitos. Desde o Senhor Jesus até os dias presentes. Então, qual o legado que você quer deixar para a sua geração? Você precisa entender a importância disso. Qual o legado que você quer deixar para as gerações futuras? Então, esse livro de Josué Gonçalves, ele é fundamental para aqueles que querem trabalhar uma didática pedagógica nas igrejas acerca das qualidades do líder que ninguém esquece. Outro livro também fantástico é Multiplicando a Liderança, de Joel Kosmik. Então, esse livro também é fundamental que você possa tê-lo para o desenvolvimento da sua liderança, seja na sua vida pessoal, como também na sua igreja. Eu tenho aqui também 21 testes da liderança eficaz e um livro que recentemente foi lançado por Augusto Nicodemos, que embora não esteja dentro de um viés propriamente dito acerca do papel do líder, e nem trazendo uma certa minuciosidade sobre liderança e o seu papel, mas é um livro que vai lhe ajudar você a entender o mundo eclesiástico e a maneira como as pessoas estão lidando com a igreja de Cristo. Então, é um livro muito bom que diz o que estão fazendo com a igreja de Augusto Nicodemos. Pois bem, depois de tecer esses comentários acerca da liderança, eu queria falar para você, inicialmente, que em primeiro lugar, por que eu tenho que fazer um curso de liderança? Há muitas pessoas que me abordam e dizem assim, professor Roberto, pastor Roberto, por que eu tenho que fazer um curso de liderança? vou te responder de forma simples e objetiva, por que você, eu, nós, temos que fazer um curso de liderança. E não fique olhando com esses olhos de jabuticabas, por que, na verdade, ser um líder é preciso muito preparo, é preciso muito esforço, muita dedicação, muita leitura, muita capacitação para que se exerça uma liderança com eficácia. Daí, por que? Quando nós fazemos essa pergunta, por que eu tenho que fazer um curso de liderança? A resposta é simples, queridos. Muitos me perguntam, desde pastores, desde líderes, de diáconos, diaconisas, missionários, missionárias, alunos, que fazem essa pergunta, por que eu tenho que fazer este curso de liderança? É simples. Sabe por quê? Porque é a líder que faz tudo, mas não sabe nada. há pastor que sabe tudo, mas não faz nada. Há diáconos, que não sabe nada, mas dá palpite em tudo. E eu acredito que você tenha se deparado com pessoas assim, semelhantes a essas que foram indicadas aqui. Líderes, que faz tudo, mas não sabe nada. E há pastor que sabe tudo, mas não faz nada. E há diáconos, que não sabe nada, mas dá palpite em tudo. Então, queridos, certa feita eu vi um testemunho de um líder que lhe dizia o seguinte, comecei a minha carreira como diácono, depois fui eleito presbítero, fui ungido pastor, logo promovido a bispo, hoje sou apóstolo, e amanhã só Deus é quem sabe o que é que ele vai ser. porque há pessoas assim, que acham que é simplesmente por se rotular ou se intitular, ser alguma coisa, que pode exercer alguma coisa. E se esquece que liderança é um processo de aprendizado, de formação, e formação contínua. É isso que nós vamos ver mais na frente. Porque não basta ser bom, há pessoas assim, pastor Roberto, professor Roberto, não basta ser bom, tem que parecer ser bom. E nós estamos lidando assim com muitas pessoas que nos cercam com títulos de líderes, que dizem para si mesma como para as outras pessoas que lhe circundam, que não basta ser bom, basta apenas aparecer ser bom. Ou seja, muitas vezes as pessoas não têm conteúdo, elas não têm conhecimento, não sabem lidar com aquilo pelo qual ela está exercendo como tarefa de um líder, mas ela aparenta ser aquilo que não é. São pessoas evasivas dentro de si que quando você mergulha na sua formação e naquilo que ela pode realmente jorrar como fontes de orientações, de conhecimentos, de direcionamentos, elas não têm mais a dar a não ser um discurso muitas vezes prontos, discurso esse, diga-se de passagem, evasivos, que não acrescenta nada, mas elas aparentam ser alguma coisa, mas não tem nada de profundidade para dar continuidade àquilo que muitas vezes está realmente falando ou querendo conduzir num certo discurso. Então, veja bem, definir liderança não é um papel muito fácil, porque definir liderança é como tentar definir o amor. Todos sabem que existe, mas é difícil dar-lhe uma definição exata. Por isso que é complexo o exercício da liderança, nós vamos ver mais na frente os tipos de lideranças que existem, a diferença de líder e liderança e outros aspectos importantes acerca do exercício da liderança. Por isso que não é uma tarefa fácil definir e conceituar liderança. No entanto, me faz lembrar desta frase deste grande médico missionário Albert Ashton, ele disse assim, exemplo não é a coisa mais importante para influenciar outras pessoas. Ele diz assim, é a única. A única coisa que podemos ter. Por isso que quando ele ressalta que o exemplo não é a coisa mais importante para influenciar outras pessoas, mas diz, é a única, então ele entende que liderança passa pelo viés da influência e de que forma você tem influenciado as pessoas que lhe cercam. De que forma você tem influenciado na sua liderança através do exemplo, do falar, do comportar e por isso e por isso é que quando às vezes nós trabalhamos a questão do conceito de caráter e de carisma que são essenciais na vida do líder, na vida da sua liderança, é isso que mais na frente nós vamos estudar para que você compreenda que liderança além de estar dentro do arcabouço, do viés, da influência, também a outros requisitos que são incorporados na vida do líder para que assim ele possa embasar a sua liderança com autoridade e com eficácia, como eu bem já falei, além de influenciar, é importante que o líder tenha caráter, tenha personalidade, tenha uma vida íntegra, uma vida comportamental aprovada por Deus, como também as pessoas que lhe cercam. Então, a princípio nós olhamos para Albert e ele diz que a coisa mais importante na vida de um líder é a influência. Outra definição que poderemos dar é que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então, James Hunter ele dá essa definição de que liderança também passa pelo viés da habilidade de influenciar pessoas para que estejam trabalhando mas que esse trabalhar seja de forma entusiasticamente com força com alegria com vibração visando atingir um objetivo e o objetivo é identificar como sendo um bem comum no seu exercício daquilo que ele vai dar às pessoas que estão sobre a sua liderança pelo viés da influência. então liderança segundo John Erdogan Haggai do Instituto Haggai ele dá uma definição muito interessante também acerca de liderança quando ele diz liderança é o esforço consciente de exercer uma influência especial dentro de um grupo no sentido de levá-lo a atingir metas de benefício permanente que suplam as necessidades reais do grupo gosto muito dessa definição por trabalhar uma coisa de suma importância o esforço consciente é importante que o líder atente para essa palavra consciência trabalhar de forma não só consistente mas consciente naquilo que está fazendo e exercendo uma influência especial para atingir através dessa influência especial metas e benefícios permanentes e é isso que precisamos entender para que essas necessidades que são reais na vida de um grupo possam realmente ter grandes benefícios quando o líder atenta exatamente para esse esforço de consciência de que ele precisa exercer a sua influência muitas vezes de forma específica de forma especial pois bem de forma introdutória nós podemos observar que muitos advogam que falta liderança e é uma questão que constantemente de forma rotineira nós sempre escutamos nós sempre ouvimos as pessoas falarem que embora hoje nós tenha nós tenhamos um vasto conhecimento em todos os segmentos na sociedade seja pelo mundo do saber seja pelo mundo científico pelo mundo acadêmico mas o fato é que muitos advogam que mesmo assim falta liderança no mundo de hoje e que isso também ocorre nas igrejas mas será que isto é uma verdade porque segundo Rick Warren ele vai dizer assim o mundo e a igreja não estão carentes de líderes temos muitos líderes seculares e religiosos que exercem liderança na sociedade nas igrejas nas civilizações nas organizações sejam elas corporativas ou religiosas no mundo todo mas ele diz não é isso porque nós observamos que há muitos líderes o que nós estamos hoje sofrendo segundo Rick Warren contudo nós enfrentamos hoje uma crise generalizada de ausência de líderes saudáveis há muitos líderes doentes há muitos líderes sem caráter sem personalidade há muitos líderes sem segurança no seu falar no seu agir por esse motivo que há líderes que são doentes de alma de corpo e de espírito então o grande problema que nós enfrentamos hoje seja no mundo religioso ou no mundo secular ou nas incorporações nas instituições nós não temos ausência de líderes até porque diga-se de passagem com o advento da deliberação das informações dadas sejam elas pela internet pelos meios sociais pelos meios de comunicação o mundo nunca presenciou nunca presenciou tantas informações de formas rápidas de formas práticas que chegam constantemente ao seu conhecimento por isso é que nós não podemos dizer que o mundo está carente de líderes porque a cada dia pelas informações que nós recebemos por todos os viés de comunicações isso nos dá base para entendermos a importância do que é o mundo no seu contexto religioso ou social ou político e que esses conhecimentos de alguma forma nos trazem nos ajudam e nos trazem uma formação de como lidar com tudo isso e isso é uma preparação por si só para que nós possamos também exercer uma liderança através das decisões que precisamos tomá-las porque o mundo em si nos traz essas informações que outrora embora tivéssemos informações mas não tão precisas e com tanta velocidade como nós temos hoje por isso por isso nós não podemos de forma alguma determinar ou até mesmo dogmatizar que esse conceito de que o mundo hoje sofre por ausência de líderes isso não é a verdade uma criança quando nasce hoje ela já nasce com tantas informações ao seu redor que isso lhe possibilita a sua formação de lidar como um ser que vai tomar decisões muito mais rápido que os nossos avós nossos antepassados o grande problema que nós enfrentamos hoje na verdade é exatamente o que foi definido por essa frase a ausência de liderança saudável e é isso que as igrejas do mundo contemporâneo ou do mundo pós-moderno o que ela mais precisa é de líderes saudáveis e não líderes doentes daí porque o estudo sobre a liderança é de sua importância para que você faça seus ajustes para que você possa corrigir aonde precisa corrigir para que você possa olhar para as escrituras sagradas como assim para Cristo para Cristo Jesus que é o nosso líder maior como líder que foi não só pela influência pelo seu exemplar mas um líder que exalou uma liderança saudável e é por esse motivo que precisamos olhar para Jesus e ver nele essa liderança saudável que nós precisamos também ser uma liderança saudável então por que é fundamental não parar de crescer algumas pessoas me fazem também essa pergunta porque acredito eu talvez você que esteja estudando conosco que ainda não faça parte do ciclo ou do mundo eclesiástico ou talvez não tenha nenhuma religião ainda ou não faça parte de uma igreja porque nós temos muitos alunos que vem de outros campos não só do mundo eclesiástico mas também do mundo secular e outros que não se definiram ainda em ter uma religião que possa definir para si o que ela lhe representa é que talvez não entenda o que eu vou abordar o que eu vou falar porque há muitos na igreja para você que ainda não faz parte uma igreja que sempre nos aborda ou nos abordam perguntando o seguinte por que eu tenho que continuar por exemplo lendo as escrituras sagradas por que ainda eu tenho que fazer parte de tantos cursos que muitas vezes a igreja delibera seja no campo de formação seja no campo bíblico seja no campo de escola bíblica seja numa capacitação especial liderança o fato queridos é que a gente se depara com pessoas que muitas vezes já estão na igreja com 5, 6 10, 15 anos e que param um tempo por acharem que a convivência e o fato de ter uma certa vivência na igreja isso já é o suficiente para desprezar novas informações novos conhecimentos que possam chegar até ele ou até eles e por isso é que nós trazemos aqui para a discussão o quanto é fundamental não parar de crescer sabe por que? porque segundo o Rico Warren no momento que você para de aprender você para também de liderar e esse liderar não é apenas no campo eclesiástico no mundo da igreja mas é na sua vida pessoal na sua vida profissional até mesmo na sua casa você como chefe de família como pai como um líder que precisa tomar decisões quando você para de aprender você também para de liderar porque a vida ou o mundo é um ciclo que gira constantemente então a partir daí você precisa lidar com fatos novos com acontecimentos novos com situações novas ou até mesmo situações adversas situações complexas que vão surgindo a cada dia e que você precisa estar preparado para não só se interagir mas também saber lidar com elas nos fatores da vida onde você vai precisar tomar decisões então eu acho belíssima essa frase do rico Warren quando ele diz no momento que você para de aprender você também para de liderar então se você quer continuar com a sua liderança eficaz seja aí no campo eclesiástico ou secular você precisa continuar aprendendo porque nós somos eternos aprendizes e nós não podemos de forma alguma desmerecer o conhecimento que está exatamente ao nosso alcance por isso queridos para finalizar este bloco porque é importante não parar de crescer porque seu crescimento determina quem você é quem você é determina quem você atrai e quem você atrai determina o sucesso do seu ministério espero que você esteja conosco na próxima aula fica aí dê uma paradinha vá tomar um cafezinho toma uma água mas esteja conosco no próximo módulo porque eu estarei com você em breve estaremos juntos e aí mas que você vai O que é isso?